Devaga Devaga Eu quero ouvir você falar Cuidado pra não se enrolar Já descobri, não adianta a mente Admite, vive uma mentira Meu mundo desabou Brincou com a minha vida E não se importou Palavras sem verdade Não quero mais ouvir Você foi um covarde Que bom que eu descobri Fala tudo que você fez Olhando na minha cara Pode ser a última vez que você me encara Para de se justificar Termina logo de contar Mas fala devagar Eu quero ouvir você falar Cuidado pra não se enrolar Já descobri Não adianta a mente Admite Que não me ama Já entendi Já entendi Achou outra cama Pra dividir Fala tudo que você fez Fala tudo que você fez Olhando na minha cara Pode ser a última vez Que você me encara Para de se justificar Termina logo de contar Mas fala Devagar Cuidado Devagar Eu quero ouvir você Falar Cuidado Cuidado Pra não se enrolar Não adianta mentir E 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 Tchau.